Você foi muito corajosa. Ah... Sério. Você enfrentou um dos seus maiores medos pra salvar a Esther. Eu tava sozinha com as crianças. Nem tinha como ficar parada. Não é hora de ser modesta, Lu. Você agiu como uma verdadeira heroína. Ah, claro. Principalmente na hora que eu comecei a me afogar. Falta de prática.